Olá pessoal, tudo bem? Vocês têm pedido para eu trazer receitas de geladinho econômica para vender a R$ 1,00. Então anotem aí que essa receita é maravilhosa. 500 ml de leite integral, 5 colheres de leite em pó da sua preferência, 5 colheres de açúcar, 200 ml de água, o suco em pó, eu estou usando tang de maracujá, eu também vou fazer em dois sabores, eu vou fazer de morango, a receita é a mesma. Uma colher de café de liga neutra. Então é só isso, não vai leite condensado, nem creme de leite, para deixar essa receita bem econômica. Estou usando também saquinhos da medida 5 por 24. Então vamos começar colocando 500 ml de leite no liquidificador. Gente, o que vai dar cremosidade nessa receita é o leite em pó, tá? Então você coloca aí 200 ml de água, alívia mais água, sim gente, água, pode colocar que vai ficar maravilhoso, vai leite em pó. Então essa receita vai render bastante, vai ficar muito cremosa, olha só. 5 colheres de leite em pó, a água, 500 ml de leite integral, o açúcar e agora o sabor do suco. Pode ser qualquer marca, tá gente? Eu estou usando essa, mas pode ser qualquer uma. E uma colher de café de liga neutra, para poder não ficar com cristais de gelo. Vamos bater por 10 segundos, tá bom gente? Eu também fiz o sabor de morango, usando a mesma medida, só que aí eu troquei só o sabor do suco. E fica gostoso essa receita fazendo os 3 sabores. Você pode fazer qualquer sabor, mas eu gosto de maracujá, morango e uva. Os outros sabores, eu, na minha opinião, não fica tão gostoso. Olha como fica cremoso, gente. Agora é só, você deixa a sua base descansar por mais ou menos uns 15 minutos, que vai ficar mais cremoso ainda. E agora eu comecei a encher os saquinhos, tá? Sem segredo. Como eu não vou vender, eu só estou fazendo para mostrar para vocês mesmo, e também para a gente comer aqui em casa. Eu não coloquei uma medida exata dentro do saquinho. Mas eu sugiro a vocês que para vender a R$1,00, vocês coloquem 80ml em cada saquinho. Olha aí, gente. Agora é só ir para o freezer, por aproximadamente 4 horas, e tá pronto. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixe de curtir e se inscrever no canal para acompanhar as próximas dicas, tá? Pode fazer que vai ser sucesso de vendas. Todo mundo vai amar a sua família, as suas clientes.